Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Olha, nós estamos aqui juntamente com o subtenente Luiz Neuer, não é isso? Acompanhando esse projeto importante que saiu do papel, um grande sonho a ser realizado aqui pelo meu amigo Luiz. Inclusive, a equipe Plantão 24 Horas News, TV Online Itaituba, Blog e Aqui em Paranatiga, está aqui justamente para mostrar todo esse trabalho, esse projeto que vai beneficiar aí muita gente, não é isso, Sudo? Na verdade, esse é um projeto que já era um sonho, tornou-se realidade em 2008. E hoje estamos com essa nossa casa aqui, em 40 dias, nós conseguimos montar essa estrutura sem dinheiro, somente com apoio de empresários, de amigos e de família das pessoas que estão aqui em recuperação. Então, a nossa clínica conta com psicóloga, com o coordenador José Ayrton, que é da igreja, o pastor, um cara super excelente. Temos enfermeiro, Rodrigo, que é o nosso apoiador. Temos também psiquiatra. Toda uma equipe, uma estrutura aqui para que possa ajudar essas pessoas que nos procuram aqui nessa clínica. Sub, podemos adentrar para conhecer tudo aí, como é que é que está funcionando. Olha, aqui é a parte da cozinha, a gente já mostra aqui e é muito grande aqui, Silvio. Isso vai dar uma garantia para poder cozinhar aí para todo mundo. Aqui é uma estrutura para recebermos aqui 40 pacientes aqui, tá? A nossa clínica de 40 a 50 pacientes aqui. Então, a nossa estrutura tem essa capacidade para atender esse público. Olha, em termos rápidos, a gente vai acompanhar com as imagens do Wesley Reis, nosso cinegrafista, mostrando todos os detalhes aqui deste ambiente agradável. Vamos lá! Olha, que legal, gente. Aqui a gente já observa, olha aqui as camas. Como é que é o nome? Beliche? Isso mesmo, Beliche. Isso daqui vai trazer um conforto muito legal para quem estava aí precisando. Olha só o que vai dar a melhoria aqui para os pacientes. Ali a gente já vê algumas doações também e o exército doou, não é isso, Sub? Como é que foi essa interação aí junto com os 53 bichos? Olha, a pessoa do comandante, o coronel Peixoto, ele foi bem sensato conosco com a nossa instituição, também aí com o Sub Galto, ele nos doou armários. Nós precisávamos de algumas camas e recebemos mais de 40 camas que nós temos hoje em estoque. Tá? Esse aqui é um alojamento também que está fechado, do rapaz que faz a comida. Então aqui, pode ver aqui, esse é o outro alojamento. Quantos belichos tem aqui no total, Sub? Nós temos essas belichos, nós ganhamos 30 belichos, que foi 20 do Roberto, 5 do Beloni, do vereador e 5 do Ovo Marino, da drogaria. Então, todos nobres isso daqui? Todos nobres. E temos mais 40 que vêm do Exército também, que estamos para instalar também nos outros alojamentos. Quantos compartimentos tem essa residência, no caso, que se transformou na bela clínica, é isso? É, na verdade, tem umas 7 compartições aqui. Isso aqui também é um banheiro amplo, pode se ver, que pode também ser usado como alojamento. Isso no futuro, se houver uma grande demanda, como vai haver, como está sendo agora, né? A procura está sendo muito grande aqui na nossa clínica. E é grande aqui, né, Sub? E a gente pode ver aí, olha só, que legal. Isso daqui vai trazer mesmo o que estava precisando na cidade. Inclusive, um compartimento só para o banho e ali para as necessidades. A gente acompanha, muito bacana mesmo. E isso daqui é um projeto que é muito legal na cidade de Itaituba. A gente que está mostrando aqui pela internet, pelas redes sociais, TV online Itaituba, plantão de 4 horas News, sempre a favor da sociedade. A gente vai mostrar também outro aqui, é o que isso aqui, Sub? Isso aqui é um alojamento também. Um banheiro. Olha aqui, o banheiro secreto. É isso? Um túnel secreto. Rapaz, o negócio aqui é interessante, hein? Esse guarda-roupa aqui, ele é planejado, né? A gente já observa aí, ó, guarda-roupa planejado. Uma cama muito top aqui, para dar conforto e qualidade. Uma visão privilegiada. Para o paciente. Olha aí. Uma visão privilegiada. É isso mesmo. Olha aqui como é que é. Aqui o camarada, ele tem sossego, paz. E a gente vai lá para o lado de fora. Vamos lá para a parte de baixo. Olha, vamos mostrar primeiro aqui os kits. Posto dado. Está entregue aí no posto dado, que é o nosso parceiro. Que é para os nossos pacientes. Inclusive, a clínica, ela precisa do apoio do povo, da sociedade, para justamente dar apoio para essas pessoas que estavam aí jogadas, largadas no mundo das drogas. Nós vemos aí que o senhor está se esforçando bastante e está precisando de mais apoio. Nós trabalhamos com parcerias, com parceiros, com apoiadores. Então, essa clínica, ela se move, ela se mantém dessa forma. Nós não temos nenhum apoio político até então. Os nossos apoiadores são pessoas anônimas, são empresários que nos ajudam e a família. Vamos lá para baixo? Bora ver lá como é que funciona? Ei, moço, preciso de uma informação. Olha, eu vou conversar aqui com a Alessandra. Você trabalha de que forma aqui? Olá, boa tarde. Então, eu sou psicóloga e nós trabalhamos com as psicoterapias em grupo. A gente vai ter toda quarta-feira atividade de musicoterapia e os atendimentos individuais, psicológicos individuais. Então, nesse momento aqui, a gente vai estudar um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Ela vai mostrar aqui para a gente como é que é feito aqui todo esse trabalho. E existe também uma grande responsabilidade para poder conversar com todos eles. Hoje nós vamos entender um pouco como é que as drogas agem no sistema nervoso central. Então, é importante eles saberem o que acontece com o corpo deles. É importante eles entenderem o porquê da dependência química. Existem os processos psicológicos, mas existem os processos biológicos que a droga vai interferir. Então, a gente vai trabalhar toda essa questão, fazer uma psicoeducação, né? Que seria trazer esse conhecimento para eles sobre o que acontece no corpo, na mente, né? Para ser, assim, bem mais fácil a compreensão e o tratamento. No caso aqui, já funciona a sala de reuniões para que eles possam conversar, interagir junto com eles. Isso. Nós vamos organizar, vamos trocar de cor, né? Vai ficar um espaço bem aconchegante, bem bacana, para a gente estar trabalhando as terapias de grupo, né? Para a gente estar trabalhando a terapia individual, a musicoterapia, né? Para a gente estar trabalhando as técnicas de respiração, que são excelentes para a questão da ansiedade, né? Em poucos dias, a gente vê que a clínica está em funcionamento. Já existe uma grande melhora com os pacientes? A gente observa que, com a psicoterapia, né? As pessoas estão podendo falar um pouco das suas questões emocionais, né? E geralmente, o uso da droga, ela está muito vinculada a questões emocionais. Então, a droga, ela age no sistema nervoso na recompensa, no prazer.